Vai, cabelinho! Vai, cabelinho, cabelinho, cabelinho Só você mesmo pra me aturar Esse meu coração tão batido Se amarrou nesse corpo macio Ela quer sair do show Vem, 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 vem Vai, cabelinho! Vai, cabelinho, cabelinho Ela não quer Ai, cabelinho, cabelinho Ai, que bom seria Se ela se ligasse Esquecer o medo e confessar Ai, ela quase me leva à loucura Ela tem sabor e aventura Todos dizem que ela é de boa Sai do chão, adiador! Ai, cabelinho Não, 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 não Não, 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 não Aceito, que ela é de boa Vem, vem, vem Ai que bom seria Esquecer o medo e confessar Segura Ai, na minha ursinha, na vó de brinquedo Diz pra ela esse nosso segredo Pra dizer que nós precisamos de alguém Vem, 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 vem Ai que minha Pra outra E eu E eu E eu E eu Obrigado Foda Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Galera, puta que o pariu Obrigado Fazer aquela foto Todo mundo de mãozinha pro alto Vai estar na rede social Eu tô muito feliz Um momento muito lindo Obrigado Patrícia Obrigado Gui Obrigado a produção do evento Obrigado meu Aliados Quantas vezes eu cantei com chacrinha aqui Quantas vezes que a banda me sinto Veio aqui nesse palco Do Aliado Vocês de Campo Grande Não pode deixar esse espaço Morrer nunca mais Isso faz parte do patrimônio cultural Do Rio de Janeiro Vamos levantar a mão aí galera Vem banda Juta aqui Segura aí Levanta a mão Ponto aí Vem cá menino Levanta a mão aí galera Obrigado Vem cá menino Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal